Na frente do tipo, rapaz Aí, ó, começar Gravação aqui pra vocês, pessoal Se liga, as bombásticas 2.0, 20 válvulas cada uma As famosas 5Tec Aquela na Zara 16 Essa na Zara 17 Estamos aqui hoje na Confraternização Clube do tipo DF Não pode faltar elas, viu Falei o tipo Aonde o nosso colega Márcio Silva O famoso Massinho Cambada tá ali dentro Sinto o fim de carne Aí, a molecada aqui Criançada aí se divertindo Aqui, meu antigo carro Hoje na mão do excelente dono Josiel Que é um incubado Motorzinho MP 1.6ie Agora com injeção MPI MPI do nosso amigo Cláudio Que é zero, viu Nave é ele Olha aí Tá, pô, na suspensão a A Ainda bem que eu filmei Na suspensão a A, bicho Olha em outro MPI zero Esse aqui é do nosso amigo Adriano De Itaguatinga, DF 1.6ie aí, ó Nosso colega Henrique Nave Que é 1.6ie MPI Nosso colega Adriano Outro carro bonito, viu Aqui é guerreiro, filho E agora vamos pra cá Trazer aqui pra vocês Aquela famosa 7V Os 2.016 Carrões do nosso colega Presidente do Clube Zeca O nome do rapaz é Picareta das Mil Rodas, filho Isso aí, galera Tamo aqui com a fraternizaçãozinha Desejar aí uma boa tarde a todos Pessoal aí com as crianças Família Oi Bom, aqui é uma casa de tonatera Que eu não peguei Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau